Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo E nesse vídeo a gente não vai falar de game novamente, a gente vai falar sobre as TVs 4K Então nessa Black Friday fala-se muito sobre TV 4K, quem não comprou com certeza vai comprar esse final de ano Quem estava pensando em comprar Então a gente vai discutir um pouco aqui se é a hora certa de você comprar a sua TV 4K Lembrando que eu não sou especialista no assunto, eu vou falar aqui o que eu sei Se alguém estiver vendo esse vídeo, fique à vontade para dar os pitacos aí nos comentários Para fazer sua crítica aí construtiva Então vamos lá Então eu vou fazer aqui esse vídeo com base nos 3 tipos de consumidores de conteúdo De vídeos, programas de TV, filmes e tal Aquela pessoa que gosta mais de assistir programas de domingos, talk shows, novelas Tem também, que são os mais velhos, tem também os mais jovens que gostam de consumir Netflix, Youtube E outros sites aí de streaming de vídeo E tem aqueles também que gostam de jogar, jogando no computador, jogando em consoles Então vou fazer, falar sobre as TVs 4K com base nesses 3 tipos de consumidores Então falando aí primeiro de canais de TV aberto, canais por assinaturas Se você consome mais esse tipo de conteúdo, não joga, não consome Youtube, Netflix por exemplo Eu acho que não é a hora de você comprar ainda sua TV 4K Até porque você não vai usufruir da melhor imagem Porque as TVs abertas, as TVs por assinatura, não oferecem ainda conteúdos 4K Então o que você não sabe muitas vezes é que você vai em uma loja para comprar uma TV O vendedor ele vai falar ali, você vai ter a melhor imagem Você vai ter uma nova experiência em consumir conteúdo da TV Mas o que as pessoas não sabem é que se um canal de TV por exemplo Que ela está assistindo ali um conteúdo no canal de TV Se ele não está oferecendo o conteúdo em 4K O conteúdo da sua TV, o fato da sua TV ser 4K Ele não vai converter o vídeo ou o filme para 4K Vai continuar sendo a resolução que ela está sendo enviada para você Então muita gente acha que a TV 4K vai converter o vídeo que está ali Vai converter para 4K Então não é bem assim, não é desse jeito Então se você recebe ali um vídeo em uma resolução, vamos supor, HD Tipo, não tem como eles ser 4K, mesmo que sua TV seja 4K Então se você tiver a sua TV, a TV que você tem hoje e a TV 4K Os dois vai ser a mesma qualidade de vídeo Porque você está recebendo um vídeo em HD e não está recebendo em 4K Então não tem como você estar consumindo ali um vídeo em 4K se você recebe em HD Então se você, espero que tenha conseguido explicar para você Se você consome mais conteúdo, jornais, conteúdo de TV aberta, conteúdo de TV por assinatura Então não vale a pena Agora se você consome vídeos do YouTube, por exemplo, Netflix Aí já dá para pensar Aí já vale a pena Porque você, no YouTube, por exemplo, tem vídeos em 4K Então tem canais aí que produzem vídeos só em 4K já Filmes da Netflix estão vindo em 4K Então se você consome maior parte do tempo que você consome TV Você consome esses conteúdos, Netflix e YouTube Então vale a pena Porque você tem ali Você tem conteúdos em 4K Só que devemos fazer uma leve ressalva aqui Se você quer uma TV em 4K Mas você não tem uma internet boa Vamos supor uma internet de 30 MB mais ou menos Se você tem menos que isso, talvez não valha a pena Porque a imagem em 4K consome muita banda Ela consome muita banda E pode ser que sua banda for menos que 30 MB E ele não vai aguentar reproduzir em 4K O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que diminuir a resolução Para ele poder receber as imagens Então caindo a resolução de 4K Para uma resolução menor Então você não vai estar consumindo Utilizando toda a potência aí do seu TV E toda a qualidade da imagem Então tem que prestar atenção nisso também E agora tem as pessoas que jogam Jogam videogame Se você tem um Xbox aí de última geração Muitos jogos estão vindo em 4K Então nesse caso também vale a pena Se você joga no computador Por exemplo, você pode no computador jogar a imagem na TV De um jogo Que está sendo lançado atualmente A maioria roda em 4K Então você tem uma experiência Muito melhor aí utilizando uma TV 4K Então nesse caso também vale a pena Se você se encaixa nesses dois perfis que eu falei De consumir vídeos do YouTube, Netflix E você joga Então para você está valendo mais a pena ainda Do que só quem consome Vídeos do YouTube E da Netflix Então nesse caso vale muito a pena Lembrando essa questão Da sua internet Então tem que ser uma internet boa Para você estar usufruindo dessa qualidade aí da imagem Então, recapitulando Se você só consome TV aberta Ou Canais por assinatura TV por assinatura Eu acho ainda que não vale a pena Você comprar uma TV 4K Você vai estar gastando dinheiro Sendo que com a sua TV mesmo Que você tem hoje em dia Pode muito bem reproduzir a imagem aí Que você recebe Desse tipo de Desse tipo De canal Desse tipo de TV Que você recebe aí TV aberta Ou TV por assinatura Agora se você consome Netflix e YouTube Pode ser que vale a pena E se você tiver uma internet boa E se você joga Por exemplo Você tem aí um Xbox One Você tem um computador bom Com a placa de vídeo boa E o seu computador consiga Reproduzir esses jogos aí No máximo Então vale a pena aí você Gastar uma graninha a mais Para ter uma TV 4K E projetar aí A imagem do seu computador Dos jogos que você joga Na TV Você vai ter uma experiência Muito boa Experiência muito boa aí De imagem Tá Então é isso aí pessoal Tá Como falei antes Não sou um expert no assunto Tá É apenas para abrir mais os olhos De pessoas que vêm Querendo comprar uma TV Querendo comprar uma TV E às vezes não pesquisa Às vezes vai direto na loja Aí chega lá O vendedor fala Ah não Você vai ter uma melhor Experiência de imagem E não explica que Dependendo De qual É o Do que ele vai consumir Por exemplo A imagem não vai Não vai ser a melhor Tá Independente da TV Ser o 4K ou não Tá Então como tem gente Que vai só comprando Não pesquisa Pode ser que esse vídeo Chegue a essa pessoa E ele possa Pesquisar mais Antes de gastar O seu dinheiro Achando que vai Consumir Um produto De mais alta qualidade E não vai Tá Então é isso aí então Se você estiver aqui Pela primeira vez Se inscreva no canal Deixe seu like Se você já é inscrito A gente vai ficando Por aqui Até mais E beijo do nego E beijo do nego